O governo dos Estados Unidos planeja permitir temporariamente que a gasolina com alto teor de etanol seja vendida durante o verão. Essa medida é uma tentativa de controlar o preço nas bombas de acordo com as autoridades americanas. Vamos aos detalhes aqui no nosso telão. A decisão permitirá que a gasolina com 15% de etanol seja vendida entre 1º de junho e 15 de setembro. Normalmente, apenas uma mistura de 10% de etanol pode ser comercializada no período para reduzir a poluição. Funcionários do governo disseram que a medida diminuirá a dependência do petróleo e dará aos motoristas mais opções. Pelos cálculos da Casa Branca, o plano pode reduzir os preços atuais em pelo menos 10 centavos de dólar por galão. Fontes da indústria do petróleo, porém, questionaram se a ação será eficaz para reduzir os preços. A mistura com mais etanol pode, no entanto, aumentar os preços nas refinarias. As cotações do milho, assim como as do petróleo, também tiveram aumentos neste ano por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia. E a inflação nos Estados Unidos chegou a 8,5% impulsionado pela guerra na Ucrânia, que encareceu principalmente a gasolina. Assunto para o Agritendências de hoje com Silmar Cesar Miller. Apesar do forte impacto da queda na produção de soja, derrubada este ano pelos efeitos da seca que devastou lavouras em todo o sul do país, o valor bruto da produção agropecuária, chamado VBP, que é aquele faturamento dentro da porteira da fazenda, ainda deve ter um comportamento relativamente positivo este ano, uma expectativa de crescimento em torno de 2, 2,5%. Isso, pelo menos, é o que está esperando o Ministério da Agricultura, que divulgou nesta segunda-feira uma atualização das suas estimativas, das suas previsões para o VBP deste ano de 2022. Para a soja, não tem jeito. É uma queda esperada em torno de 10%, pelo menos, no faturamento bruto da sua produção deste ano. Ela seguiu também pelo arroz, o arroz também sofreu muito no sul do país, pelo efeito da seca, mesmo o arroz sendo irrigado, na maior parte do sul do país, a seca foi devastadora também para este cereal. Por outro lado, algumas culturas estão mostrando aqui um desempenho bem melhor, esperado para este ano, uma recuperação em vários casos, o caso, por exemplo, do café, que tem uma produção maior este ano, a cana-de-açúcar, que se recupera da seca e das geadas do ano passado, mesmo o caso do milho, o milho tombou no ano passado por conta de falta de chuvas, que afetou bastante a segunda-feira, que é a principal, também por geadas. São culturas bastante afetadas. No caso do algodão, aqui, um crescimento por aumento de área de plantio este ano, que está indo muito bem, as lavouras indo muito bem, pelo menos até agora. Então, são fatores que compensam, de certa forma, ainda que seja, entre aspas, a queda muito forte na produção de soja e de arroz e no seu respectivo faturamento. E ainda pela frente, tem uma expectativa ainda bem mais positiva, ainda nem contemplada nesses dados que são levantados pelo Ministério da Agricultura, que é a tendência de um grande crescimento da produção de trigo aqui no Brasil. O trigo está com preços muito bons no mercado internacional, com impactos diretamente nos preços aqui do mercado interno. Isso está animando os produtores brasileiros a aumentarem os seus plantios na próxima sábado, que está por começar. Para esse momento, bastante expressivo, poderia levar a produção brasileira de trigo a um recorde, a ser colhido no segundo semestre, possivelmente acima de 10 milhões de toneladas. Como os preços também estão bons, ou seja, o crescimento da produção, do volume e também dos preços, pode levar muito à perspectiva de faturamento do trigo brasileiro para este ano. O Ministério da Agricultura, por enquanto, está prevendo aqui um aumento de apenas 5%, mas certamente o aumento vai ser muito maior na medida que se confirmarem essas tendências aqui de um grande aumento na produção brasileira. É o que se espera. Principalmente nós vamos ter aqui o nosso VBP, o valor do produto da produção agropecuária crescendo até acima desses 2%, hoje previsto pelo Ministério da Agricultura.